E aí, Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós, moleque Tô de navona, aqui no paraíso das mulheres Elas me querem, gostou da ostentação e botou fé Que a baixada essa artista é foda, ostenta com o plaque Ó nós aí, vem solteira no trecho que hoje tu vai se perder Abaixa 10 mil graus, minha vida é tirar elas Tô de navona, aqui no paraíso das mulheres Elas me querem, gostou da ostentação e botou fé Que a baixada essa artista é foda, ostenta com o plaque Ó nós aí, vem solteira no trecho que hoje tu vai se perder Abaixa 10 mil graus, minha vida é tirar elas Portando as grama, fumando skunk é o som do nego drama As bandida me chama pra cá, me diz que me ama de paixão Ela disse que agora o vilão Que chega no 5-5 e já rouba seu coração E ela adora, como o padrinho falou, já as novinha chora Elas imploram pra não querer, mas embora e comemora Se solta e vem com nós na distração Ela curte a quebrada, o giz se envolve com os vilão Gosta do crime, se amarrar na nova Lamborghini Na roupa da vitrine, na coleção de biquíni Morena que rouba a cena, causadora de problema Esse é o dilema, encosta que eu vou te mostrar o sistema Nós tá folgando, nós tá folgando Mais um lançamento do Buri do Azevedo A filme é que tá pica no YouTube, pô Até agora vai, essa vai tocar em todas quebradas Escuta aí, escuta aí Tô de navona Tô de navona Aqui no paraíso das mulheres Elas me querem Gostou da ostentação e botou fé Que a bachada santista é foda Deus tenta complatear nós aí Vem solteira no trecho que hoje tu vai se perder Abaixa 10 mil gramas, a vida é tirar lazer Cortando as grama Fumando skunk é o som do nego drama As bandida me chama pra cá Me diz que me ama de paixão Ela disse que agora o vilão Que chega no 5-5 e já rouba seu coração E ela adora Como o padrinho fala, já as novinha chora Elas implora pra não querer mais ir embora E comemora Se solta e vem com nós na distração Ela curte a quebrada, o giz se envolve Com os vilão gostar do crime Se amarrar na nova Lamborghini Na roupa da vitrine Na coleção de biquíni Morena que rouba cena Causadoras de problemas Esse é o dilema Encosta que eu vou te mostrar o sistema Nós tá forgando, oh, nós tá forgando Ataquei com a novinha Tô pesadão de navi do ano Nós tá forgando, oh, nós tá forgando Ataquei com a novinha Tô pesadão de navi do ano Nós tá forgando, oh, nós tá forgando Ataquei com a novinha Tô pesadão de navi do ano Nós tá forgando, oh, nós tá forgando Ataquei com a novinha Tô pesadão de navi do ano Nós tá forgando, oh, nós tá forgando Ataquei com a novinha Tô pesadão de navi do ano Tchau, tchau!